Se você tem legumes em casa, faça essa torta que todos vão adorar. Para essa receita vamos precisar de um pimentão verde. Vou cortar em tiras e depois em pedaços pequenos. Se você quiser, pode usar o pimentão amarelo ou vermelho. Depois vou cortar dois tomates também em pedaços pequenos. Vou cortar em cubinhos duas batatas. Também vamos usar 50 gramas de queijo mussarela ralado. Agora em uma tigela vou adicionar 3 ovos. 100 ml de óleo 100 ml de leite e vou misturar bem. Depois vou colocar 200 gramas de farinha de trigo. 1 colher de fermento em pó 1 pitada de sal E vou misturar tudo isso muito bem. Gostaria de saber de qual cidade ou país você está assistindo essa receita E agradecer a todos que acompanham nossos vídeos. Fico feliz que você esteja gostando das nossas receitas. Depois vou adicionar o pimentão O tomate A batata O queijo ralado E vou misturar tudo isso muito bem. Faça essa receita de torta de legumes na sua casa. Depois volte aqui para me contar como ficou. Tenho certeza que vai ficar uma delícia e todos vão adorar. Vou passar nossa mistura para uma assadeira untada com manteiga E polvilhada com farinha de trigo. Vou espalhar bem. Vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. E nossa receita de torta de legumes está pronta. Olha que delícia que ficou. Agora é só cortar um pedaço e saborear. Espero que tenham gostado dessa receita. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui, deixe a frase Receita deliciosa Para assim saber que assistiu o vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.